Ioiô Juntinhos assim Se tem mais prazer Quem não dá Sofirolitos Que alegria Pode ter Ioiô dá o braço Pra Iaiá Iaiá dá o braço Pra Ioiô O tempo de criança já passou Pirulitos Que bate, bate, pirulito Que já bateu Quem gosta de mim é ela Quem gosta dela sou eu Agora é melhor A gente dançar Juntinhos assim Se tem mais prazer Quem não dança o pirulito Que alegria Pode ter Que gola Qualquer Que gola Não dá Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou O Ioiô dá o braço pra Ioiô, o Ioiô dá o braço pra Ioiô, o tempo de criação já passou. O Ioiô dá o braço pra Ioiô, o tempo de criação já passou. O Ioiô!